Olá amigos do Conquista e Resultados, eu sou Gil Carvalho e nesse vídeo eu vou mostrar pra você como você faz para ligar o seu microfone BM800 no seu computador, no seu PC ou no seu Mac. Segue a vinheta aí! Muito bem, muita gente aí viu no canal o review e também o teste de áudio aqui desse microfone, o BM800. Você pode conferir esses vídeos aqui nos cards do canal. E aproveita então e já se inscreve no canal e deixe seu like nesse vídeo. Mas nesse vídeo especificamente nós vamos falar então como você faz para ligar o seu BM800 no seu computador PC. Bom, em primeiro lugar é bom lembrar que esse microfone aqui, o BM800, ele tem aqui essa conexão que é do tipo XLR. Ou seja, é nesse padrão que eu estou mostrando aqui pra você. E esse microfone quando você compra ele, ele vem com este cabo aqui, por padrão né, que é um cabo XLR, fêmea, que vai aqui ó, e tem aqui essa outra ponta aqui que é uma ponta P2. Então reforçando, você precisa desse cabo aqui, o cabo que tem a ponta XLR e a ponta P2, tá ok? Esta ponta XLR você vai ligar nessa parte inferior aqui do BM800. Como eu estou mostrando aí nesse vídeo aí, a forma que você vai fazer isso. Essa parte aqui que é a parte P2, você vai ligar lá na parte de trás ou na parte da frente do seu computador. Onde lá você vai procurar então duas entradas lá. Uma de cor verde e uma de cor rosa. Você vai ligar essa parte aqui na conexão rosa, conforme eu estou mostrando aí no vídeo. Então o plugue P2 você coloca na conexão rosa. Uma vez feita essa configuração, você vai ter que ir lá no seu computador pra fazer o setup das configurações de áudio. Conforme eu vou mostrar pra vocês, indo lá no meu computador e mostrando o que acontece lá pra fazer essa configuração. Perfeito então, estando aqui já dentro do computador, você vai procurar então aqui no ícone aqui onde tem o alto-falante aqui no canto inferior direito. Aqui você vai ter as suas configurações de áudio do seu computador. Então você vai clicar com o botão direito, vai escolher dispositivos de gravação. Reparem que no momento eu estou utilizando este dispositivo aqui, o USB Audio Codec. Ele está como padrão. Eu estou falando aqui, minha voz aparece aqui. No caso então, como você vai ligar o BM800 direto no seu computador, você vai ter que procurar este microfone aqui. Esta entrada aqui, ou seja, o microfone via HD áudio. Em alguns computadores é via RAIG, enfim, é exatamente a entrada padrão P2 do seu computador. E uma vez clicado aqui, você vai vir aqui em definir padrão. Ou seja, ela vai ser então a sua entrada padrão. Uma vez definida ela como padrão, você vai vir aqui em propriedades. Vai aqui na aba níveis. E aqui você vai ajustar o nível para o padrão, ou seja, o ganho do seu microfone para o padrão que você quer. Muito bem, feita esta configuração, você vai precisar aí de um programa de edição de áudio. Ou seja, um programa que vai poder permitir você fazer a gravação do áudio que está saindo aqui do BM800. E que vai também ver a configuração do seu computador e sincronizar com ela para exatamente sair direitinho lá. No meu computador eu estou utilizando o software gratuito chamado Audest, que você pode baixar. Eu vou deixar o link na descrição, você pode baixar gratuitamente o Audest. Voltando no meu computador, eu vou mostrar para vocês como então a gente começa, eu inicio a gravação lá dentro do Audest. Bom, uma vez tendo o Audest instalado, no caso aqui o meu já está instalado aqui no meu desktop. Você vai clicar duas vezes no ícone, vai abrir aqui o ícone do Audest. O grande detalhe aqui no Audest é que aqui no canto superior direito, você tem aqui qual o microfone que está em uso. Então no caso aqui, mesmo que eu tenha selecionado lá nos dispositivos de gravação o via HD áudio, que é o meu microfone BM800, aqui eu tenho que reconfirmar ele. Então eu vou vir aqui e vou clicar em cima do via HD, ou seja, o meu BM800. Então para começar a gravar, basta vir aqui no ícone de gravação, no Record, e clicar aqui, e aí você já tem o seu áudio devidamente sendo captado pelo BM800, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o seu like aí. Não esqueçam de se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida, deixe no comentário aí. Para quem ainda não viu, aqui na capa do canal e na descrição tem o material gratuito do Conquista Resultados que você pode baixar gratuitamente sem custo algum, tá ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.